A motocicleta recuperada pelos investigadores da Polícia Civil aqui da cidade de Pedreiras encontra-se aqui no pátio da 14ª Delegacia Regional. Esta POP, esta motocicleta Honda POP, com placa NNF8869. Conversando agora há pouco com o delegado Márcio Mendes, que foi o plantonista desse fim de semana, ele disse que os policiais chegaram até a motocicleta através de denúncias dos moradores. Ela estava na rua Cantanede, aqui na cidade de Pedreiras, há mais ou menos um dia. E ontem, por volta de meio-dia, a Polícia Civil foi informada a respeito dessa motocicleta e os investigadores foram até o local. E ela foi trazida realmente aqui para o pátio da 14ª Delegacia de Polícia Civil e o delegado está pedindo a quem for o proprietário da motocicleta que compareça aqui na delegacia para pegar a motocicleta de volta. Lembrando que a pessoa que vier buscar a motocicleta tem que realmente trazer toda a documentação da mesma. O delegado já está olhando no sistema para saber de onde realmente é o endereço do legítimo proprietário. Está dando que é de uma pessoa do município de Santo Antônio dos Lopes. Mas a placa de identificação mostra que a mesma foi emplacada aqui na cidade de Pedreiras. Você observa aqui, pedi até para o Arimaté mostrar novamente a placa da motocicleta e você observa que realmente a taja é do município de Pedreiras. Agora nós vamos conversar com o delegado Márcio Mendes para saber mais a respeito de como esta motocicleta foi encontrada na rua Cantanede, aqui na cidade de Pedreiras. A gente recebeu a ligação que essa moto estava parada numa rua e que já estava mais de um dia ela parada sem aparecer ninguém. Então a gente no local, para o contactor vizinhos, ninguém sabia a origem da moto. Então a gente trouxe para a delegacia, olhando, conferindo pela placa dos sistemas informatizados, não consta o endereço da vítima. Consta só a cidade, se não me engano, Santo Antônio dos Lopes, mas não tenho certeza, não lembro. Então eu queria que fosse divulgada para o proprietário comparecer aqui à delegacia para a gente fazer a restituição na hora da comprovação da propriedade dela.